Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou muito feliz e grata a Deus por mais um dia poder estar aqui gravando um vídeo do nosso propósito, do nosso desafio de 28 dias de leitura bíblica lendo o Evangelho de Jesus segundo Mateus, né? Estamos já hoje no capítulo 25 e ter nos alimentado dessa palavra tem nos feito muito bem. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Ela é direção, é renovo, é conforto, é exortação, é tudo o que nós precisamos. Se você não está participando, chega aqui agora e não sabe do que se trata, tem uma playlist aqui no canal onde eu estou deixando os vídeos salvos desde o capítulo 1 porque todos os dias nós lemos e meditamos em um capítulo do livro de Mateus. Todos os dias também tem um vídeo do capítulo aqui no canal às 22 horas. Então se você quiser começar o propósito iniciar desde o capítulo 1 você vai nessa playlist que tem todos os vídeos lá disponíveis para você, tá bom? E se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo, deixe seu comentário, não esqueça, tá bom? E é isso, vamos para o capítulo 25. Começa com uma parábola bem conhecida, a parábola das 10 moças, as 10 virgens. Quem não conhece essa parábola, gente, acho que quem nunca, até quem nunca leu a Bíblia, nunca teve contato com a Bíblia, assim, já ouviu falar, já viu em algum lugar porque é realmente uma das parábolas de Jesus mais faladas. Acredito que seja assim porque é realmente uma das mais fortes também. Mais uma vez Jesus faz a comparação com o reino dos céus. Sempre, todas as parábolas são comparativas com o reino. O reino dos céus será semelhante a 10 moças que tomando as suas lâmpadas saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas e, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então, se levantaram todas aquelas moças e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não vos falte a nós e a vós. O reino dos céus é semelhante a 10 moças, iguais. Elas estão iguais na aparência. E, logo aqui, eu já quero fazer uma observação. Que nós estudamos que Jesus, ele olha o que está por dentro. Ele olha além da aparência. A aparência externa não revela, muitas vezes, o que está por dentro. E, no capítulo 24, também, o Senhor fala que a gente vem a vigiar para não sermos enganados. E nós, muitas das vezes, somos enganados com o quê? Com a aparência. Porque nós costumamos, nós como seres humanos, nós costumamos olhar o que está diante dos nossos olhos. Então, nós olhamos, vemos e achamos que é só aquilo ali. Por isso, mais uma vez, eu ressalto a importância de andarmos com os nossos olhos espirituais abertos. E Jesus está falando isso aqui. Porque as 10 moças, elas eram do mesmo jeito, iguaizinhas, todas as 10, prontas ali, para o casamento, esperando o noivo chegar. Todas elas tinham uma vasilha de azeite. Todas as lâmpadas das vasilhas de azeite estavam acesas, das 10. Mas, internamente, o que estava oculto era que 5 daquelas ali eram loucas. Loucura! Elas não sabiam direito o que elas estavam fazendo. Elas estavam perdidas. Elas estavam sem direcionamento. E as outras 5 eram prudentes. O que é ser prudente? No capítulo anterior, capítulo 24, Jesus pergunta em uma parábola, quem é o servo fiel e prudente? Prudência é uma palavra que está se repetindo aqui. O que significa? No dicionário, prudência é uma virtude que nos faz prever e evitar perigos. Evitar situações perigosas. Prudentes são aqueles que pensam nas coisas que podem vir a acontecer, antes que elas aconteçam. Pode ser até confundido com ansiedade, porque a ansiedade é aquele pensamento acelerado ao ponto de você estar pensando no futuro além do que do agora. A ansiedade me faz ficar pensando no amanhã de uma forma que me paralisa no agora. A prudência é justamente o contrário. Ela faz eu pensar no futuro, no que virá, sem me paralisar agora. Ao contrário da ansiedade, que é ruim, a prudência é uma coisa boa. Então nós temos que tirar a nossa ansiedade e substituir por prudência. Eu tenho sim que pensar no amanhã. Não me preocupar com o amanhã, como Jesus falou. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Jesus falou isso lá no capítulo 6, desse mesmo livro que nós estamos lendo. Mas não nos preocupar não significa não pensar. O prudente, ele pensa no amanhã, sem a preocupação. E sim com a preparação. Aleluia! No lugar de se preocupar e no lugar de ficar angustiado com o que virá, busque se preparar. Porque quando o amanhã vir, você vai estar na posição de prudente. Deus exige de nós vigilância, cuidado para não sermos enganados e prudência. A prudência, ela faz com que nós também estejamos mais atentos àquilo que nos é ensinado. Ele também fala de cinco loucas. Na tradução da minha Bíblia aqui fala loucas. E tem outras traduções que falam nécios. Nécio significa pessoa que não tem discernimento. Não tem visão adequada. Não consegue discernir as suas próprias atitudes. Que é a mesma coisa que loucura. A pessoa, ela não tem o domínio, o controle daquilo que ela está fazendo. O dicionário também diz que é uma pessoa que perdeu a sua capacidade de pensar. Pessoal, se você não pensa, se você não tem controle sobre as suas atitudes, você é um nécio que está agindo. Por isso que muitas vezes nós não somos, não temos a loucura em si. Mas nós agimos como loucos. E aqui nessa parábola, essas moças, elas na verdade não eram loucas, loucas, doidas. Mas elas estavam agindo como loucas, como nécios, como pessoas sem controle das suas próprias atitudes, sem pensar no que viria. A azeite, a azeite para acender a lâmpada, olha, é uma coisa muito, uma parábola, é uma coisa muito linda, minha gente. Porque a gente vai falando, vai falando e as coisas vão vindo, vão fluindo. E é uma coisa que já é tão falada, mas que ao mesmo tempo é tão bom falar de novo e de novo. Porque o que elas tinham como reserva, as sábias, as prudentes, elas tinham azeite a mais. Porque elas pensavam que a qualquer momento aquela lâmpada poderia se apagar. E elas pensavam como elas iriam acender. Então elas deixaram o azeite em reserva. Elas não compraram azeite somente para acender aquela lâmpada dali. Elas compraram aquele azeite e compraram a mais para ficar guardado. Azeite, ele tem muito significado na Bíblia. Ele tem o significado de unção, né, para ungir as pessoas que tinham o propósito diante de Deus de serem líderes, de serem reis. E também propósito de unção de enfermos. Na Bíblia ela tem muito falando essas questões do azeite. Mas uma delas, uma dessas funções do azeite, era manter a luz acesa. Aleluia, glória a Deus. E o azeite para nós hoje, de modo figurativo para a nossa vida hoje, com a nossa constância espiritual no Senhor. O Espírito Santo que está dentro de nós, que não deixa que a nossa luz se apague. Se eu estou andando, vivendo como cristão, e eu não estou buscando a presença de Deus, eu não estou orando, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou buscando as coisas do Senhor. O meu azeite vai acabar, vai secar. E eu não vou estar preparado, pode ser até que eu esteja falando da palavra, eu esteja com a lâmpada acesa, mas em algum momento a lâmpada vai acabar. E o que está dentro de mim, que eu tenho colocado como reserva? Nada? Uma reflexão forte que nós temos que trazer para nós cristãos. Essa parábola é para os cristãos que estão sendo discípulos, que estão além, que já aceitaram a Jesus, que já estão caminhando, que já estão trabalhando para o rei. Essa palavra é para nós, essa palavra não é para aqueles que não creem. Todas as moças eram iguais, todas estavam com a lâmpada acesa, todas estavam esperando o noivo. Elas não tinham diferença entre elas, a parente, a única diferença entre elas era a reserva, era o que elas estavam preparando para o que viria. Então você pode até agora estar numa posição boa, numa posição de destaque, estar muito bem, olha como eu estou bem espiritualmente, glória a Deus, estar de pé, glória a Deus. Mas o que você tem preparado para quando o dia mal chegar, e que você não puder mais estar nessa posição que você está? O que vai restar? O que vai restar dentro de você? Que o noivo começou a demorar, porque aquelas noivas todas, elas se prepararam como se ele fosse chegar naquele momento, né? Mas aí ela, ele começou a demorar, começou a demorar. Por tardar o noivo, como diz aqui no versículo 5, elas foram ficando com sono, foram se cansando e todas dormiram. Porque é normal que a gente se canse, é normal que a gente esteja trabalhando, esperando, e vai chegar o momento da nossa vida que a gente vai realmente cansar, que as nossas forças, elas vão saindo de nós. Mas o que vai nos sustentar é o que nós preparamos anteriormente, e aleluia. Todas dormindo, o noivo chegou, ouviu-se um grito, desperta, que é o noivo estar às portas, chegou agora, e aí? E aquelas que estavam com azeite, com reserva, elas foram ao encontro do noivo, porque mesmo dormindo, elas estavam preparadas. Eita, glória a Deus, aleluia. Mesmo dormindo, mesmo desfalecendo, mesmo sem forças, precisamos estar preparados. Glória a Deus. Quando todas elas ficaram em pé, as nécias, as loucas, elas se deram conta de que a preparação delas não foi suficiente, porque elas dormiram e as lâmpadas se apagaram. Então elas olharam nas suas vasilhas e não tinha mais azeite. E ali elas se desesperaram e elas viram, se reconheceram como loucas. Eu acredito que naquele momento elas olharam e perceberam o real estado que elas estavam vivendo. Porque enquanto elas estavam bonitinhas, com as lâmpadas acesas, iguais às outras, elas estavam achando que estava tudo bem, estavam achando que estava tudo tranquilo. Quando o noivo chegou, que elas se deram conta que as lâmpadas delas tinham se apagado, elas se deram conta de como elas realmente estavam por dentro. Que não tinha reserva, não tinha sustentação, não tinha como fazer para acender. E aí elas foram pedir ajuda para as outras. Elas foram dizer, me dá o seu azeite, me dá um pouquinho, divide comigo. E quando chega a hora realmente que a pessoa se dá conta, ela vai pedir ajuda para quem tem. E nem sempre, olha só que isso é muito sério, nem sempre aquelas que tem reserva, aquelas que tem preparação, eles vão poder ajudar. Você que está se preparando, você que está buscando reserva, você que está aí guardando o seu para aquele grande dia, para estar sempre, sempre com a sua lâmpada acesa. Não é todo momento que alguém vai chegar com a lâmpada apagada que você vai poder ajudar, não. Porque aquelas prudentes poderiam ser que elas quisessem ajudar, mas elas viram que como o noivo estava muito perto, se elas ajudassem, poderia ser que elas mesmo tivessem, perdessem a oportunidade. Então elas disseram, não, não dá, nesse momento não dá para a gente te ajudar. Vocês que dêem um jeito de ir lá, comprar para quem vende, ver se vocês conseguem outro azeite, porque agora, nesse momento, eu não vou poder ajudar você. E muitas vezes a gente não entende essa palavra, porque a gente acha assim, nossa, o que custava? Eu mesmo já me questionei, o que custava? Um pouquinho de azeite, dividir e dar para sair. Porque Jesus não fala sempre de dividir, de ajudar. Já pensou as prudentes, ajudar assim, as loucas, elas conseguissem entrar também? Mas, ó, não, Jesus deixa bem claro, se você não se preparar quando chegar aquele grande dia, ninguém vai poder te ajudar. Você tem que buscar por você aqui, agora. Você pode pedir ajuda para comprar enquanto o noivo não vem, porque na hora que o noivo chegar, na hora que for o momento, você não vai poder pedir ajuda, não. A gente tem que parar de ficar brincando, ficar dizendo, ei, ore por mim, ore por mim, ore por mim. E você está orando por quem? Você está orando também? Você está buscando também? Ou você está só de boa, dizendo, ah, eu sou crente, eu sou do trabalho, não sei o quê. Mas, ore, deixa para os outros buscar, deixa para os outros orar, deixa para os outros fazer o principal. De vez em quando eu vou para a casa do Senhor, de vez em quando eu adoro, de vez em quando, de vez em quando. Sua lâmpada está acesa, está dando certo para eu, de vez em quando. Mas quem está buscando todo dia, quem está lá constantemente, constantemente, sofrendo as aflições, buscando se preservar do mal, elas estão com o azeite guardado. Mas quando chegar no momento que você vai precisar, elas vão poder te ajudar, não. Você pede oração e você não ora. Você fala amém para o propósito dos outros, mas você não entra no propósito. Você não quer se responsabilizar com nada. Você fica só vendo, só assistindo de longe. A lâmpada acesa, não, eu sou cristão, a lâmpada está acesa. Vixe aí, porque Jesus está dizendo para eu falar para você aqui agora. Não foi à toa, não foi bom que você abriu esse vídeo, não. Jesus está chamando a sua atenção para dizer, se prepare você. Busque reserva você. Porque quando chegar, quando eu chegar na tua vida, você não vai poder pedir ajuda para ninguém. Quando eu chegar na tua vida, o azeite do teu irmão não vai servir para você. O azeite do teu irmão não vai servir para a tua vasilha, para a tua candeia, para a tua lamparina, não vai. Pare de se enganar. Pare de se escorar nos outros e de achar que o que o outro está buscando vai servir para você. É certo que nós precisamos orar uns pelos outros. Deus atende a oração que eu faço e alcança outra pessoa. Mas aqui não está falando de resposta de oração, não. Aqui está falando de salvação. Aqui está falando de levar para o reino. Reino dos céus. Aleluia. É semelhante a essa história. Essa comparação é com o reino, com a salvação. Você pode aqui na terra, ó, levar. Você pode ir levando. Pode ir levando sem reserva. Mas naquele grande dia, se Jesus te chamar hoje, tu tem reserva, porque a reserva do teu irmão não vai servir para você. No versículo 10, diz que a porta se fechou. E no versículo 11, diz que as loucas ficaram gritando, Senhor, abre-nos a porta. Porque depois que a porta havia sido fechada, elas acharam que ainda iria ter como a porta se abrir para elas entrarem. Que o noivo ia se compadecer delas. Ia ver, olha, elas foram comprar o azeite. Agora elas têm. Elas reconheceram. Elas foram. Pensaram que alcançar a misericórdia do noivo iriam conseguir fazer ele abrir a porta para nós entrarem. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos vivendo com a misericórdia de Deus. Porque a salvação é pela graça. Nós recebemos a graça do Senhor. Que é o favor que Deus nos concedeu sem que nós merecêssemos. Então Deus, ele fez com que nós recebêssemos a salvação sem merecer. Sendo pecadores, sendo falhos. Teimosos e horríveis nas nossas atitudes. Deus nos concedeu uma graça. Um favor. Algo que só ele poderia fazer. Se ele quisesse, ele não quisesse, ele não teria feito. Mas ele quis nos salvar. Porque ele é bom. Foi pela bondade de Deus. Aleluia. A bondade de Deus cobriu a nossa maldade humana. Através da graça. Isso é graça. E essa graça, essa misericórdia que nos alcança. Que nos dá uma nova oportunidade. Que ele olha e se compadece de nós. É enquanto nós estamos aqui. É enquanto nós estamos esperando. É na preparação. Enquanto o noivo não vem, compre azeite. Vá atrás. Busque. Ah, ele tá demorando. Tá dormindo. Mas aqui a minha reserva tá cheia. Tô sem força. Tô dormindo. Sem olho. Tô parada. Mas a minha reserva tá cheia. Porque se você deixar pra depois, não vai ter mais graça. Não vai ter mais misericórdia. É uma palavra dura. É uma palavra forte que eu estou aqui vindo aqui falando nessa hora. E não é fácil pra mim estar vindo falando isso aqui. Não é fácil. É uma grande responsabilidade eu estar dizendo. Mas eu tenho um compromisso com o que está aqui. Porque eu creio nessa palavra. Eu creio que Jesus estava querendo dizer aqui. Que por enquanto existe graça. Vai existir graça por enquanto. Por um tempo. Por um período. Vai existir uma misericórdia. Vai existir um perdão. Mas vai chegar um momento em que nada disso mais vai adiantar. Que não vai adiantar chorar. Não vai adiantar gritar. Não vai adiantar bater na porta. Não vai adiantar se arrepender mais. Não vai adiantar. Porque você tem que se arrepender. Enquanto há tempo para se arrepender. Por isso que o profeta Isaías disse. Buscai ao Senhor. Enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Sabe por quê? Porque viram dias. Em que a porta ela não se abrirá mais. Em que essa portinha estreita. Que muitos estão passando com a dificuldade. Estão lutando para passar com dificuldade. Ela vai fechar. E aí nem no estreito você vai conseguir passar mais. É um alerta. Você que caiu aqui nesse vídeo. Pode ser que você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Pode ser que você esteja fraco. Pode ser que você esteja caído. Mas recebe essa palavra neste momento. O noivo vem. O noivo virá. E não vai adiantar você bater na porta depois. O noivo ele não abriu a porta. Mas ele respondeu. Por trás da porta ele falou com aquelas loucas. Com aquelas nesses. Que não se prepararam. Ele disse. Eu não conheço vocês. A palavra do Senhor Jesus em seguida foi. Vigiai. Vigiai. Porque vocês não sabem. Dia e não sabem hora. Hoje Jesus vem com outra parábola. Na verdade. Uma parábola também conhecida. Que é a parábola dos talentos. Olha aí. E ela está diretamente ligada à parábola das dez virgens. Ele começa falando aqui no versículo 14. Que o reino do céu também será como um homem. Que ausentando-se do país. Chamou seus servos e lhe confiou bens. Lhe confiou dinheiro. Lhe confiou algo assim valioso. Talentos. Era dinheiro. E dinheiro muito valioso. Talentos eles podiam ser de ouro. De cobre. De prata. Eles eram separados por valor. Um talento não era pouca coisa não. Independente se fosse de ouro ou não. Mas um talento era muito valioso. De seja de qual material fosse. Um talento romano poderia valer até seis mil denários. Era o valor de vinte anos de trabalho. Vocês têm noção? Um talento só. Poderia ter o valor de vinte anos de trabalho. Um talento era muito valioso. Era algo que... Não era assim um dinheiro em pouquinho. O Senhor ele deixou com os seus servos um investimento. Ele deu a cada um uma quantia boa que dava pra eles investirem. Não era uma coisa assim vou te dar aqui dez reais como dizia hoje. Era um dinheiro que dava pra você qualquer quantidade que fosse. Seja um talento dois. Dava pra você multiplicar. Então se você recebia um talento ou dois ou três. Tanto faz. Mas dava. Era um dinheiro bom que dava pra você multiplicar. E conhecendo os seus servos ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Ele sabia o que cada servo conseguiria. O Senhor conhecia seus servos. Só que o que aconteceu entre os servos foi o que já aconteceu em outras parábolas que nós já vimos. Eu me lembrei da parábola dos trabalhadores na vinha. Que tinha aqueles trabalhadores que estavam trabalhando desde madrugada lá. Tinham acertado já o valor. Vocês lembram? E aí quando chegou depois. No final eles queriam receber o mesmo que aqueles que quase não trabalharam receberam. Porque eles acharam injusto. E o que aconteceu aqui foi a mesma coisa. Porque cada um recebeu os talentos de acordo com a sua capacidade. Todos eles tinham a oportunidade de fazer aqueles dinheiro crescer, aumentar. Se cada um tivesse atento para o que recebeu. O foco tivesse naquilo que recebeu pra si. Daria pra fazer e pra multiplicar. E aí aqueles que receberam mais de um eles fizeram isso. O que recebeu dois ele multiplicou. O que recebeu três ele multiplicou. Mas o que recebeu um ele achou ruim. Porque ele se comparou com os outros. E ele achou injusto ele ter recebido um. Ele mesmo se inferiorizou. Porque ele recebeu apenas um talento. E olha o que eu falei aqui. Que um talento valia muito. Mas ele viu que outros receberam mais. Então o olhar dele. Em comparação a ele com os outros. Fez com que ele se inferiorizasse. E falasse assim. Não. Eu recebi só um. Então não adianta de nada não. Quer dizer que o meu meu senhor me acha inferior. Porque como era conforme a capacidade. Ele achou que o senhor dele estava desfazendo dele. Então enquanto os outros foram trabalhar. Para conseguir mais. Para fazer aquele dinheiro crescer. Para quando o senhor voltar. Eles terem vendido muito bem. Terem multiplicado. Ele enterrou o talento. Ele abriu a terra. Colocou dentro. E enterrou. E fingiu que não tinha recebido nada. Porque ele se inferiorizou. A si mesmo se inferiorizou. Gente. Nós não podemos ficar com essa questão de se vitimizar. De dizer assim. Porque eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer aquilo. Porque eu não sei quem fulano canta bem. Prega. Faz não sei o que. E eu não faço nada. Mentira que você não sabe fazer nada. É porque as vezes o que Deus te deu. É. Aos seus olhos. É um pouco menor do que outras pessoas. Porque tem gente que canta. Que prega. Que evangeliza. Que trabalha. Que faz não sei o que. E tem gente que só canta. Tem gente que só prega. Tem gente que só evangeliza. Tem gente que só ensina. Aí acha que aquilo ali que tá fazendo é pouco. Ai. Eu não sei fazer nada. Eu só sei ensinar. E ensinar é pouco. Eu não sei fazer nada. Gente vamos parar com isso. Parar de olhar para os outros. Eu falei a mesma coisa que eu falei na outra parábola. Eu falo aqui. É a mesma coisa. Jesus Jesus só vem confirmando. É a mesma coisa de formas diferentes. Parem de ficar olhando. A. B. Faça o seu. Seja uma boa terra. Seja uma boa terra. Que dá fruto. Porque na boa terra foi plantada uma sementinha. Mas aquela sementinha cresceu. E deu frutos. Cem por um. Cinquenta. Sessenta. Por um. E é assim que nós temos que ser. Fazer valer aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Se o Senhor entregou algo nas suas mãos. Faça valer. Isso aí. Trabalhe. Prospere. Porque o Senhor colocou na tua mão. Porque Ele sabe da tua capacidade. E não é seu. É dele. O Senhor entregou para os servos um dinheiro que era dele. Para os servos irem trabalhar para ele. Não era de servos. Então o talento que Jesus entregou na tua mão. Não é teu. É dele. Não importa se foi um. Se foi dois. Se foi meio. Talento. Não importa. Não é seu. Nós devemos usar. Nós devemos ser fiel ao nosso Senhor. E aqui também fala de fidelidade. O Senhor voltou. Ele viu aqueles que tiveram. Que tinham lá prosperado. E depois olhou para aquele. Perguntou. Cadê o talento que eu te dei? Eu não te dei um talento? O versículo 25. Tem a resposta do servo que recebeu um talento. Ele diz. Eu tive medo. E escondi o teu talento. Olha. Isso fala muito comigo. Muito. Porque às vezes a gente se inferioriza. Se vitimiza tanto. E a gente teme. Como ele. Ele teve medo. Medo de sair para conseguir algo com um talento só. Ele sinto vergonha. Diante daqueles que tinham mais. Então se vou. Aquilo que eu falei em outro vídeo aqui também. Eu vejo meu Deus. Tem gente que tem mais capacidade. Que tem mais. Que tem mais. Que sabe falar melhor. Que sabe fazer melhor. E eu aqui. Meu Deus. Quer dizer. Eu com um talentozinho aqui. Eu vou enterrar? Não. Eu preciso fazer valer mais o meu talento. Isso fala muito comigo. Se você recebeu pouco. Não tenha medo. Pare de se inferiorizar. Pare com essa vitimiza. Com essa questão de se enterrar. Tudo que Deus te deu. E falar que não é nada. Porque você está desvalorizando. Algo que vem de Deus. E o que vem de Deus. É precioso demais. Aqui diz assim. Que o Senhor. Chamou aquele servo de mal e negligente. Ainda tirou o talento que ele tinha. E deu aquele que tinha 10. Então se ele tinha 1. Ele ficou sem nenhum. E aquele que tinha 10. Ele ficou com 11. Se você enterrar. Se você não trabalhar. Se você não fizer nada. Se você se inferiorizar. Não pense que Jesus vai vir. Vai passar a mão na sua cabeça. Não. Jesus não vai passar a mão em cabeça. Não. Você vai ficar sem nenhum. Se você continuar com essa besteira. Você vai ficar sem nenhum. E aquele que já tem mais. Ele vai ficar com mais ainda. Ele disse àqueles que foram fiéis. Ele disse assim. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. E no muito te colocar. Entre no gozo do teu Senhor. Aquilo que Deus te colocou na tua mão. Não é Deus que vai prosperar. Não. É você. O talento que Deus colocou na sua mão. Não é Deus que vai vir. E fazer você prosperar. Não. Você que tem que fazer. Porque os servos receberam o talento. Mas foram eles que tiveram que ir fazer valer. Fazer ganhar mais. Então você tem que se esforçar. Você tem que fazer. Você não tem que ficar dizendo. Ah. Porque eu estou esperando. Esperando o que? Entra no gozo do teu Senhor. Me lembra da lição da escola dominical. De ontem. Da minha classe. Que a minha classe é a classe dos primários. Estamos falando sobre missões. E ontem foi falado sobre a recompensa. A grande recompensa dos missionários. A recompensa daquele que faz a vontade de Deus. Não é uma recompensa pequena. É uma grande recompensa. Então se você trabalha para o reino de Deus. Se você faz para Deus. E não para os homens. Pensando no que os homens vão te honrar. E ver como fariseus. Se você trabalha como servo. Esperando o Senhor. Fazendo para o Senhor. Você terá uma grande recompensa. Há um lugar sendo preparado para ti. Há uma coroa. Há um galardão reservado para ti. Glória a Deus. Não é uma recompensa pequena. Naquele grande dia. Você verá o seu Senhor dizer. Entra para o gozo. Para a felicidade. Para a alegria eterna. Que eu tenho reservado para ti. Mas é necessário trabalho. É necessário dedicação. É necessário prudência. É necessário vigilância. Depois que ele conta essa parábola. Essas duas parábolas. Ele continua falando sobre o fim. Jesus não estava de brincadeira. Ele estava se aproximando do tempo. E ele estava só falando agora sobre o fim. Sobre o final de todas as coisas. E aí ele vai entrar no assunto agora do grande julgamento. E ele fala aqui no versículo 31. Quando vier o Filho do homem. Ele mesmo. Na sua majestade. E todos os anjos com ele. Então ele se aceitará no trono da glória. E aí depois o que vai acontecer? Uma separação. Quando eu li isso aqui. Eu me lembrei de quando eu aceitei Jesus. E comecei a caminhar na fé. Comecei a frequentar a igreja. Aprender mais do Senhor. Eu morava com a minha avó. Que agora hoje ela já é falecida. Mas ela não aceitava muito assim. Que eu fosse para a igreja dos crentes. Como ela falava. Porque ela dizia que quando uma pessoa se tornava crente. Ela ficava lendo muito a bíblia. Podia ficar doido. Podia ficar louco. E isso era muito exagero. Que quando a gente fosse se apresentar diante de Deus. Não ia ter separação. Todo mundo é igual diante de Deus. Então ela falava muito isso. Todo mundo é igual diante de Deus. Não vai ter separação não. De igreja. Não vai ter isso. Eu sempre falava nessa palavra para ela. Desde bem novinha convertida. Aprendendo. Foi uma das primeiras palavras que eu aprendi. No discípulado. Foi falado isso aqui. Quando eu estava para me batizar. E eu falava para ela. Eu dizia. Vovó. Vai ter separação sim. Jesus vai vir. Jesus vai se acentrar no trono. E ele vai colocar uns à direita. E uns à esquerda. Uns vão ser as ovelhas. E uns vão ser os bodes. Eu lia para ela aqui. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros. Como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita. Mais os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita. Vinde, benditos do meu pai. Entrai de posse do reino que vos está preparado. Desde a fundação do mundo. E aí ele começa a falar do trabalho. Sabe por que vocês são ovelhas? Sabe por que vocês vão entrar? Porque quando eu estava nu. Vocês me vestiram. Quando eu estava presa. Quando eu estava doente. Vocês foram me visitar. Ou seja. Vocês trabalharam para mim. Vocês não fecharam seus olhos espirituais. Vocês se esforçaram. Vocês foram prudentes. É por isso que vocês estão aqui sendo ovelhas. Então ele vai dizer. Vinde, benditos. E vai dizer o motivo pelo qual você está lá. Então se você não faz nada. Não pense que você vai estar no lado das ovelhas. Não. Porque não vai estar. É hipocrisia. Achar que você vai estar no lado das ovelhas. Se você não está fazendo nada para Jesus. Se você está só sentado aí na cadeira. Relaxando, descansando. Dizendo. Eu sou crente. Eu sou crente. Só jogando, apontando o dedo para todo mundo. E achando. Que Jesus vai dizer. Vinde, bendito, meu pai. Não. Você vai estar do lado dos bodes. Dirá. 41. Dirá também os que estiverem à sua esquerda. Apartai-vos de mim. Malditos. Para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Tudo aquilo. Porque tudo aquilo que as ovelhinhas fizeram. Vocês não fizeram. No dia que elas foram me visitar. Vocês não foram. No dia que elas foram lá. Vocês não foram. Então vai ser tudo assim. Vai ser jogado na cara das pessoas. Por quê? Que elas estão de um lado ou de outro. E isso aqui é para exemplificar. Jesus deu a figura, né? Assim, de bode, de ovelha. Para exemplificar. Aqueles que estão no caminho certo. E aqueles que não estão. Então pode ter ciência disso. Haverá sim uma separação. Haverá sim um lado esquerdo e um lado direito. E qual lado você quer se enquadrar? Sua amiga daquela dali que é ovelha. Ela vai estar do outro lado. Você não vai poder pedir ajuda para ela. Você não vai poder pedir um pouco de azeite. Você não vai poder ser beneficiado por alguém. Então Jesus, ele nos chama a olharmos para nós mesmos. Porque a vida com Deus, ela não é de dupla, não. A vida com Deus não é de dupla. Então Jesus, ele nos chama sempre a olharmos para nós. Para nós. Para dentro de nós mesmos. A fazer essa reflexão. Fechar esses olhinhos aqui, olha. E abrir os olhinhos de dentro. Interiores. Para percebermos aquilo que está dentro de nós. De ruim. Para que a gente possa tirar e se aproximar do mestre. Se aproximar da vontade dele. Para que a gente renuncie àquilo que nós estamos fazendo. Que não agrada a ele. Porque haverá sim um lugar de fogo. Um lugar de sofrimento. Jesus afirmou isso. Não somos exagerados porque estamos pregando o inferno, não. Mas é justamente porque não queremos que as pessoas vão para lá. Mesma coisa, Jesus falou isso. Porque ele não queria. Aqui diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Nesse capítulo está falando. Não foi preparado para essas pessoas. Mas essas pessoas não poderiam entrar no céu. Porque no céu, existe até um endato que diz. No céu não entra pecado. Fadiga, tristeza, nem dor. Aleluia. No céu não entra pecado. No céu não entra nada disso que tem aqui na terra. Então se eu vivo somente pela minha carnalidade. Não posso entrar lá. Se o meu espírito não estiver preparado. Se na minha botijinha não tiver azeite e reserva. Não vou conseguir entrar. A porta vai se fechar na minha cara. E que eu não seja essa pessoa. Que você não seja essa pessoa. Que esse vídeo, que esse capítulo. Sirva de alerta para a nossa vida. Porque vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vamos esperar o noivo. Vamos ver preparados para aquele grande dia. Nós podemos dizer assim. Ele possa dizer assim. Venham. Eu estava esperando vocês. E não para que eles digam. Não te conheço. Para o fogo eterno. Esse capítulo inteiro fala de separação. Aleluia. Glória a Deus. Separação. Moças loucas. Moças prudentes. Servo infiel. Servo fiel. Ovelha e bode. Todo o capítulo 25 está falando de separação. Haverá uma separação. Haverá um lado ruim. Haverá um lado bom. Qual lado você quer estar? Você tem que tomar uma posição. Jesus está te convidando nessa hora. Para que você tome uma posição de um lado. Saia de cima do muro. Saia desse meio. Porque esse meio não pertence a Deus não. Jesus está te chamando. Para você ser uma virgem prudente. Para você ser um servo fiel. E para você ser uma ovelha. Aleluia. Glória a Deus. Receba esta palavra. E até amanhã. No próximo vídeo. Tchau.